Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estudo a Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. E esse daqui vai ser um exercício onde a gente vai falar um pouquinho sobre fórmula molecular, fórmula mínima e também sobre nomenclatura. Olha só, em todos os compostos abaixo, a fórmula molecular, ela corresponde também à fórmula mínima, exceto em propeno, metano, etanol, metanol ou acetona. Vamos fazer caso a caso. Primeiro nós temos aqui o propeno. Propeno, a palavra prop significa que nós temos três átomos de carbono. Um, dois, três. A palavra em significa que temos uma dupla. E a palavra o, que vem aqui no final, significa que só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênios. Se eu tenho uma dupla é porque a outra ligação carbono-carbono que eu acabei de representar aqui é simples. O resto da estrutura será só você colocar átomos de hidrogênios. Então está aqui, três hidrogênios para esse carbono, esse que já faz três ligações precisa de mais um e esse que faz duas ligações precisa de mais dois. A fórmula molecular, essa fórmula que eu estou montando é uma fórmula estrutural meio condensada. Mas a fórmula molecular para esse composto vai ser C3H, temos 3 mais 3H6, né? Então está aí a nossa fórmula molecular. No entanto, essa fórmula molecular, ela também é igual à fórmula mínima. Por quê? Porque eu não consigo simplificar esses valores que eu tenho aqui das minhas atomicidades. Vamos supor, se eu dividisse por dois esse três aqui, ficaria um e meio. E aqui seis por dois ficaria três. Só que você não pode ter esse índice sendo um número quebrado. Você não pode ser um número fracionário, ele sempre tem que ser um número inteiro. Então, a fórmula molecular nesse caso é igual à fórmula mínima, tá? Vou escrever isso. Fórmula molecular igual à fórmula mínima. Isso acontece nesse caso e em outros casos também. A gente está procurando o caso onde não é igual, tá? Estamos procurando o exceto aqui. Metano. No metano eu tenho CH4, né? Essa é a fórmula do metano. Eu tenho C1H4. Essa daqui é a fórmula molecular do metano. E também é a fórmula mínima, que vai escrever praticamente do mesmo jeito. Fórmula mínima. Beleza? Então é igualzinha. A mesma molecular é a mínima. O etanol, et, é porque eu tenho dois carbonos. An, porque eu só tenho ligações simples entre eles. E ol, porque eu vou ter o grupo OH aqui, né? O resto da estrutura é só eu colocar os átomos de hidrogênios. Bom, como eu tenho só um átomo de oxigênio, eu não vou conseguir simplificar essa estrutura. Ela tem fórmula molecular C2, né? C2H6O. Não dá para simplificar. A fórmula molecular dele também é igual à fórmula mínima dele. Então vamos para o outro caso. Metanol. No caso do metanol, vou escrever aqui. Metanol. Met é porque eu tenho um carbono. An, porque ele só faz ligações simples. E ol, porque eu tenho que ter um grupo hidroxila. Então é um álcool que eu tenho aqui. Quando eu for escrever a minha fórmula, vai estar CH4O. São quatro átomos de hidrogênios e um oxigênio. Não dá para simplificar, porque tanto o oxigênio quanto o carbono nós só temos um. Não tem como simplificar mais uma estrutura dessa. Então a fórmula molecular e a fórmula mínima são iguais. Logo, a alternativa correta é a letra E. A acetona vai ser a que a gente pode simplificar. A acetona. No entanto, não vamos poder simplificar a acetona também. C dupla O. Aqui vai ser CH3CH3. Vou mostrar porque não será simplificado também. É C3H6O. Se você simplificar aqui e aqui, já não dá certo. Está errada essa estrutura aqui. Está errada. Todas elas são falsas. A letra E também é falsa. Nenhuma delas a gente tem um nome diferente do que a gente conseguiria fazer, né? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. A letra A dá assim, ó. Na letra A eu posso simplificar. É só eu dividir aqui a minha fórmula por 3. Dividir por 3 e por 3. Vai ser CH2. Olha só. A resposta já estava lá no início. Eu passei por ela. Eu não lembro o que eu falei. Eu acho que eu ia simplificar por 2. Estava errado aqui. O 3 e o 6. Dava para mim utilizar por 3, né? Então, CH2 ou CH1H2 seria a fórmula mínima para o propeno. Letra A é a alternativa correta para essa questão. Acabei enrolando, 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 mas cheguei na letra A, que é a alternativa correta, que já tinha sido a primeira que a gente tinha analisado. As pessoas um pouquinho mais espertas assim, que já bateram o olho e notaram, já possivelmente olharam e disseram, e o professor vai errar. Mas cheguei no final e eu vi que estava certa a letra A, tá bom? Bom, pessoal, mas basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.